O saque, ele veio de um ace, forçou ainda mais, que já havia sido um saque no limite das dimensões da quadra, mas exagerou o Baesso. Eu achei que tinha sido um ponto de bloqueio do Cezinha, mas ficou na rede, foi um ponto de erro. Mais um que chega na construção dos pontos da equipe do América, é o quinto. E se tem um Líbero que trabalha de um lado, do outro também, agora um saque flutuante. O costume põe na mão, na mão do Cezinha, mais uma sapatada do Michael Leite. E Alisson, mais um pontinho na conta do principal bloqueador. Que belo ato. Mantém-se na estrutura de receberem dois passadores o flutuante. Tchau. 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 Mais um pontinho de saque do Jamelão, jogador experimentadíssimo, inclusive já foi o maior pontuador de uma edição da Superliga Um saque venenoso, principalmente na longa diagonal, todo mundo tenta proteger, mas ele tem sido eficiente A gente tem que fazer o jogo, mas ele tem que fazer o jogo, mas ele tem que fazer o jogo Pelo barulho da bola O Jamelão errou a mão na bola Ela saiu por cima do bloco Perdidinha, não há o desvio Agora vamos ver como se portam Em igualdade nesse momento de definição 22 a 22 O jogo é bom Um set para cada lado E agora entrou bem na inversão O Cassula e o Lucas Entraram bem demais Três opostos de qualidade O Jamelão, o Bicê, o Lucas Borges Já havia feito a dupla troca No set anterior com o Bicê E aí como se apresenta A equipe catarinense Para essa volta inicial no terceiro set Vem com o Ricardo Perini O Cassula E o Borges na saída Então efetiva agora os seus suplentes Como iniciais para esse terceiro set André Donegá O América volta em quadra Com a sua formação inicial Idêntica aos dois O Léo Ele que já está aí prontinho para sacar O Eduardo Perini Foi campeão da Superliga Pela extinta CIMED É porque o árbitro O árbitro principal e o fiscal A APA Tocasso do Alain O Patrick Veio buscando o corredor ali O Jonadab Ele que acabou de entrar Uma próxima rodízio O Cassula é quem chega na rede O Perini Então fica com dois na rede Provavelmente Vem uma dupla troca aí Resta saber se com o Jamelão Ou o Bicê Passezinho né Passezinho né Passezinho com qualidade Fazer essa Aquela alteração que já aconteceu Nos sets anteriores Entre o Vini para sacar Eita Que marretada do Bicê Bolão Minimamente confronta O vigésimo sexto ponto O que é o Bicê Sem dúvida nenhuma o ponto mais longo da partida As duas equipes voluntariosas, todo mundo indo para o chão Me chama a atenção a personalidade do Alan Patrick Fez um levantamento Exatamente, ele credenciou a entrada agora De mais uma equipe titular inicial no set A equipe que terminou vencendo o set anterior Com o Rodrigo e o Bicê em quadra Então a terceira formação inicial da equipe da APA Eleva Do lado do América Vôlei volta com a mesma formação É, havia dado pouca margem de segurança, né? Agora abusou e pisou Eita Eita E que leitura do Ender, porque ele acompanha o Melk, não quer que se desconectem nesse momento de adversidade. Agora a construção dos contra-ataques bastante confusas, né? Com pouca condição de efetividade dos atacantes, o BC agora exagerou, até teve a tomada de decisão do Zelo Patrick. Tá na fada o Michael Leite, não é de hoje, né? Que sapato! Defesaça, né? O Ju veio rasgando na pequena diagonal, o Renan mantém ela no ar. Bota no chão e aí dá aquela espiadinha marota, do tipo, quem sabe, meu chapa tô voando e ninguém me pega. Que bela bola do Michael Leite, fora do jogo, que tava ali, invadida, fechou a porta. Tá na fada. Não tem muito o que falar, tá na fada. Mais uma, se apresenta com personalidade demais, ataca reto. Sem tomar conhecimento do bloco, pela 15ª vez efetivo Michael Leite. E dois bloqueios. Michael Leite é o nome da fera. Excelente o trabalho do Melo. Melo que, nas duas oportunidades, amortece o ímpeto de ataque, partindo na saída aqui pelo Cubano Bicê. E aí, na categoria do Vini, que na primeira oportunidade do contra-ataque, largou. Na segunda, largou também, mas com efetividade. Importante ponto do América, que agora passa à frente do... Parcial extremamente disputada. A bola foi muito bem nos momentos de definição neste set, a equipe do América. A equipe do Coelho mantém a mesma formação inicial do set anterior. Perdão, com o Jonadaba em quadra. A bola ficou um pouco atrás ali pro Lucas Borges. Percebe como ele faz... Atrasa o salto, mas tá embaixo da bola. Aí fechou muito ângulo, acertou no meio da rede. ...daquele último carinho nela pra repor a bola em jogo. Veio o uau. A bola foi muito bem nos momentos de definição. E as oportunidades de contra-ataque apareceram para a equipe do América Vôlei, mas não conseguiu aí uma melhor combinação, né? Por duas oportunidades, a bola não chegou em boas condições pro Ceará definir. Não errou, mas proporcionou a construção do contra-ataque catarinense. Esse sim, efetivo... Madre mía! É, o Ceará tá com um reforço de ombro em dia, hein? Olha a manivela que ele chama pra amassar a bola no corredor. Olha a manivela que ele chama pra amassar a bola no corredor. Olha a manivela que ele chama pra amassar a bola no corredor. Olha a manivela que ele chama pra amassar a bola no corredor. Olha a manivela que ele chama pra amassar a bola no corredor. Olha a manivela que ele chama pra amassar a bola no corredor. Olha a manivela que ele chama pra amassar a bola no corredor. Olha a manivela que ele chama pra amassar a bola no corredor. Obrigado.